Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você que está assistindo aqui para uma gravação, você possa permanecer até o final. Neste vídeo nós iremos falar sobre a meditação, a leitura meditada. Como a gente pode fazer uma oração de qualidade, com mais qualidade, através de alguma leitura espiritual. Por enquanto, a gente vai tratar de alguns livros que nos ajudam nisso. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras também. Então, se esse tema te interessa, você pode ficar até o final deste vídeo. Você que está no YouTube também pode se inscrever no nosso canal. Este vídeo vai ficar tanto no nosso IGTV aqui no Instagram, como também no nosso canal do YouTube, do Evangelizar Nossa Missão. Então, te convido a ficar até o final, para aprender um pouquinho mais sobre o que é a leitura meditada. E você que está aqui ao vivo comigo, você possa colocar através dos comentários se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Para que a gente dê continuidade aqui na nossa live, esse último dia da nossa semana aqui, na sexta-feira. Espero que possamos usar esse tempo, essas meia horinha aí, para meditar um pouquinho sobre o amor de Deus. Para aprender um pouquinho mais sobre essa virtude de Nossa Senhora, que é a contínua oração. Ou oração contínua. Como a gente pode fazer para que nós vivamos esta virtude de Nossa Senhora. imitando, imitando essa virtude de Nossa Senhora. Você que também está ao vivo comigo, possa convidar mais duas pessoas aí, através da setinha aí, que está aí embaixo, no seu celular aí, no Instagram e na live. Você clica aí e envia essa live para mais duas pessoas, que aí você nos ajuda aí também na evangelização. E também, clica no coraçãozinho, que você nos ajuda dessa maneira também. Há várias maneiras de você nos ajudar aí a alcançar mais pessoas. Então, clica aí no coraçãozinho, clica nessa setinha aí e convide mais pessoas aí para estar conosco nesta live. E aí eu peço, eu sempre vou lembrando, né, vocês, não se preocupem, de clicar aí no coraçãozinho. Todo momento, você clica e segura aí no coraçãozinho, porque você nos ajuda demais, né. Um simples ato, um simples gesto, você consegue nos ajudar muito aí a fazer com que este conteúdo alcance mais pessoas, tá bom? Então, vamos dar início aqui a nossa oração, né, do frequente que a gente sempre faz aqui. Entregando este momento a nossa inteligência, o nosso ser, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa imaginação. Tudo que nós somos, temos, né, ao coração e às mãos de Nossa Senhora, para que ela pegue tudo isso, né, e nos conduza neste momento em que nós iremos meditar. Nós iremos, é uma aula, na verdade, né, nós iremos estudar aqui um pouco sobre as coisas de Deus, aprender. Santo Agostinho sempre diz, né, não se pode amar aquilo que não se conhece. E também ele tem uma frase que é muito emblemática, que eu gosto muito, que é preciso compreender para crer. Crer para compreender e compreender para melhor crer. Então, aqui a gente já, tá, eu acredito que todos nós somos católicos aqui. Nós temos a nossa fé, nós temos a nossa crença, nossos dogmas. Mas é preciso compreender tudo isso que nós acreditamos, para que nossa fé, ela também aumente, né, para que a gente compreenda e para que a gente creia melhor, né. Então, essa aqui é a nossa missão, a nossa intenção aqui. Então, né, vamos rezar aqui, entregando este momento a tudo que nós temos nas mãos de Nossa Senhora. E que ela conduza, né, este momento, conduza a nossa inteligência, o meu falar, o seu escutar. E a nossa compreensão sobre todos esses mistérios que envolvem a nossa fé católica. Enquanto isso, clica aí no coraçãozinho aí, tá bom? Nos ajude aí. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos santamente a Deus. Não desprezize as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então é isso aí. A gente está chegando ao final da nossa semana. Então, todos os dias, para você que está a primeira vez aqui conosco, coloca aí, através dos comentários, se é a primeira vez que você está aqui com a gente e, ou se você está desde o começo aqui comigo, né? Ou pelo menos chegou semana passada, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que aparece aqui de vez em quando. Eu sei que tem muita gente também que me acompanha desde lá da primeira live. A gente está, nessa semana, a gente está encerrando a nossa quarta semana de lives diária. Então, a nossa tendência é fazer isso aqui para o resto da vida, se Deus quiser. Daiane Basso, primeira vez. Acho que a Francinha também, né? Primeira vez que está aqui. Coloca aí, primeira vez, né? Você que está aqui pela primeira vez. Minha primeira vez, Rubien... Rubien... Isso, nossa. O nome do usuário do Instagram, ele dá um nome meio... Eu não consigo pronunciar muitas vezes. Kelly Maia, primeira vez. Então, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui a primeira vez. Helena Santos, primeira vez também. Primeira vez. Não, está bastante gente aqui para que ela está pela primeira vez. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma breve introdução do que a nossa... Qual é a nossa intenção aqui nessas lives. E já vou também passar para o nosso conteúdo, tá? E também para o nosso exercício que você que está aqui pela primeira vez pode fazer, tá bom? Nossa, tem bastante gente mesmo pela primeira vez. Luzene, Verônica, Socorro. Deixa eu ver o que mais aqui. Esté, primeira vez. Márcia, primeira vez. Joana Ítalo, também primeira vez. Joana Nogueira, né? Está aqui. Está a primeira vez. Bom, então, a nossa intenção aqui são aulas que nós estamos dando aqui sobre a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Então, a gente começou... Não sei que dia que a gente começou, mas faz umas três semanas, quatro semanas atrás, a gente começou falando da importância de Nossa Senhora na nossa vida, na nossa história, na nossa salvação. Depois, na segunda semana, a gente falou sobre a verdadeira devoção à Nossa Senhora e a consagração à Nossa Senhora. Especialmente usando o método lá de São Luís Maria Grilhão de Monfort, do tratado. E na terceira semana, nós falamos sobre... nós adentramos o assunto das virtudes de Nossa Senhora. Porque, segundo o São Luís Maria Grilhão de Monfort, a consagração à Nossa Senhora tem duas realidades. A primeira é a renovação do nosso batismo, das promessas do nosso batismo, ou seja, é fugir da prisão, da cadeia do demônio, da servidão do demônio. A gente deixar de ser escravo do demônio para passarmos a sermos servos de Deus. Então, o batismo faz exatamente isso. Ele quebra as gemas, as cadeias lá do demônio e nos faz livros para sermos servos de Deus. E somente é livre quem escolhe o Senhor e o de Deus. Escolhe Deus como seu Senhor. E aquele que não escolhe Deus como seu Senhor, ele é escravo. Ou de si mesmo, ou do mundo, ou do diabo. Que aí, no caso, são os nossos três inimigos. A Damiana falando que é consagrada aqui também. Coloca aí através dos comentários se você é consagrado também. E aí a nossa intenção aqui é tratar a segunda realidade da consagração. é a nossa, essa imitação das virtudes de Nossa Senhora. Especialmente essas dez virtudes que São Luís, ele enumera ali no Tratado da Verdadeira Devoção, que eu esqueci o número do parágrafo. Mas ali para o capítulo 7 ou 6, uma coisa assim, ou 5, não lembro. Na verdade, não lembro direito. Mas ele enumera algumas dez virtudes. E aí a minha proposta aqui é fazer com que nós meditemos e também colocamos em prática essas virtudes a cada semana. Então, na semana passada, a gente falou sobre a virtude da humildade profunda de Nossa Senhora. Então eu expliquei aqui o que é humildade, como fazer para ser mais humilde, qual que são os benefícios da humildade e que passei alguns exercícios também para que a gente possa ir praticando essa virtude da humildade. E essa semana nós estamos tratando sobre a virtude da oração contínua de Nossa Senhora. Quando a gente olha para a vida da Nossa Senhora, a gente vê que ela rezava muito. Ela era uma mulher de silêncio. E ontem eu falei um pouquinho sobre essa questão da nossa vida interior, do silêncio interior. Então, se você não assistiu a live de ontem, assista lá até o nosso IGTV. Tá bom? A Mácia me consagre todos os dias. Flores, mar. Eu sou consagrado, eu sou consagrado. Graça, graça, uma oliveira. Falou que é consagrado também. Eu também sou consagrado. Faz bastante tempo. Eu nem lembro quanto tempo faz que eu sou consagrado já. E quando eu li o tratado, há uma coisa lá no tratado que diz assim, são os exercícios exteriores. As práticas exteriores. Que uma das práticas é trazer tudo para Maria. Então, uma das coisas que o São Luís diz lá é difundir essa devoção. Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Estou colocando em prática a minha consagração, que é difundindo, divulgando essa devoção, essa consagração Nossa Senhora e também ajudando a vocês que estão aqui, ajudando muito mais pessoas a viver nessa verdadeira consagração, essa verdadeira devoção, de uma forma muito prática. A consagração Nossa Senhora não consiste em... Ela não consiste em apenas um conhecimento teórico, um conhecimento meditativo, intelectual, mas principalmente na prática. A Damiana aqui falando... Acho que é a Damiana, né? Falando que é consagrada através da comunidade de discípulos da Mãe de Deus. Está vendo? Uma das coisas também que o São Luís diz é fazer confraria de Nossa Senhora. Por exemplo, discípulos da Mãe de Deus, por exemplo. É uma confraria, vamos dizer assim. Não pode dizer que uma comunidade, como uma Canção Nova, ou um xalom, por exemplo, mas é um movimento que faz com que as pessoas sejam mais devotas de Nossa Senhora. Assim como tem, por exemplo, a Mãe Rainha, que também prepara aí... Viva uma devoção a Nossa Senhora. A Francine está dizendo aqui. Tem um ano. Dentro desse tempo aprendi muito e Deus me preparou para eu aprender a conviver a dor da perda do meu pai, que faleceu no 25 de março de 2021. Meus sentimentos, viu, irmão? Pela sua perda, tá? Conte aí com as nossas orações, tá bom? Então, para isso também que serve a verdadeira devoção. Aliás, há vários benefícios da verdadeira devoção. E um dos benefícios é exatamente esse amparo que Nossa Senhora nos dá nos momentos mais difíceis. Quando a gente vive as virtudes de Nossa Senhora, a gente ganha uma força aí até sobrenatural para encarar as dificuldades da vida, que a vida nos traz. Porque a vida é cheia de sofrimentos, seja de dificuldades, seja de obstáculos e um monte de outras coisas que nos fazem muitas vezes sofrer. E aí vem as virtudes, especialmente essa que a gente está tratando, que é a questão de Nossa Senhora, vem nos ajudar aí a vencermos essas dificuldades, superarmos alguns sofrimentos, alguns obstáculos, e sempre contando com a graça e a proteção e a condução de Nossa Senhora, sempre contando com a intercessão dela e com o amor dela sobre nós, por nós. Então, a consagração de Nossa Senhora tem muitos, muitos benefícios. São incontáveis, são inumeráveis. Se eu for falar aqui, a gente não vai acabar a live hoje. Eu sou consagrada há quatro anos. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só... Cadê a Márcia aqui? Deixa eu só achar aqui. Essa pergunta aqui é muito... Da Márcia, né? Márcia... Caramba. Márcia Costa, né? Gostaria que me explicasse. Se me consagro quando faço a oração de consagração e vivo as virtudes, ou preciso estar inserida em grupo? Não, Márcia, não. Na verdade, a consagração de Nossa Senhora ela é uma coisa... É que hoje ela está muito divulgada graças a Deus. Graças a Deus. Então, tem muitos grupos aí que ajudam as pessoas a consagrar. Então, por exemplo, a gente tem um curso também aqui no Evangelizar Nossa Missão que se chama Consagrate. Que lá nós damos ali uma introdução, né? E te ajudamos a tomar a decisão de se consagrar. E também a gente medita ali as três semanas, os doze dias e as três semanas ali pra você fazer a sua consagração. E, mas, pelo fato de ser muito divulgado, esses grupos, não necessariamente você precisa entrar num grupo, tá bom? E, na verdade, muitas vezes, você precisa apenas... Você precisa fazer os exercícios, você precisa fazer tudo aquilo que é proposto no Tratado da Verdadeira de Devoção e você fazer o passo a passo, né? Você participar da missa, você confessar, participar da missa, comungar. No final da missa, você fazer a sua consagração, você escrever ali a fórmula e ler ali, né? Às vezes, pode ser... Um padre pode fazer, né? Ou, muitas vezes, você faz sozinho. Eu conheço um rapaz que ele fez a consagração dele escondido, vamos dizer assim, né? Ele não falou pra ninguém, só falou, assim, pra poucas pessoas que estavam no convívio dele, que eu era uma dessas pessoas, no caso. Então, pode ser escondido. E, na verdade, é até preferível, porque a Nossa Senhora viveu uma vida escondida, né? A consagração da Nossa Senhora, ela não é uma moda, vamos dizer assim, ela não é pra se mostrar, ela é pra ser vivida, né? Gente, clica no coração aí, por favor. Tá bom? Então, você não precisa, não, tá? Participar de nenhum grupo, você precisa só ler o tratado, tá? Fazer os exercícios a diários, na semana, tá bom? E você fazer a sua consagração, escrever a fórmula e ler ali diante de Deus. E fazer realmente um coração, como eu falei ontem, né? Você colocar na presença de Deus e fazer a sua consagração ali, tá bom? Olha, depois que me perdoei, aprendi a perdoar também, a Francine também, né? Sou do momento da mãe rainha, 25 anos, olha, olha que benção, né? Então, tudo isso nos ajuda aí, né? A Michelina falando, gostaria de saber sobre a consagração. Irmã, a gente fez cinco lives, praticamente, falando só sobre a devoção e a consagração da Nossa Senhora, tá lá no CGTV, tá bom? Eu fiz também um, eu não sei o nome, mas é um, tem uma outra ferramenta do Instagram, que no Instagram, eu coloquei lá todas as lives que a gente fez. depois vai lá e você acha lá essas, essas, essas lives, tá bom? Porque aqui não vai dar tempo de eu falar de tudo isso, tá bom? Muita coisa. Deixa eu ver aqui mais, aqui, não é a gente não é a própria aplicação de nada, irmão. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje, tá bom? que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na sua vida de oração, né? Que coloque aí através dos comentários quem tem dificuldade em rezar. Não só o texto, mas especialmente uma oração mais, vamos dizer assim, uma oração mais espontânea, né? Então, coloca aí através dos comentários quem tem essa dificuldade aí, tá? Deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou dando aqui o nosso conteúdo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente rezar, né? fazer uma leitura meditada, né? Usando, é que o meu livro ele tá ali em cima, deixa eu só pegar aqui. Vou pegar aqui, mas aí daqui a pouco a gente, eu vou mostrar esse livro aqui pra vocês. Então, é o seguinte, a gente precisa fazer uma oração meditada, né? Uma leitura meditada. Pra que serve a meditação? Primeiro, o Hugo de São Vito, ele tem, é um pedagogo, né? Da Idade Média, eu tenho uma página aqui no Instagram também chamada Didascalico, que exatamente fala sobre os quatro degraus ali pra se alcançar a sabedoria. Mas, especialmente, a sabedoria, ele quer dizer o próprio Cristo, né? Contemplar a Deus ali. Ele diz que o primeiro passo é a leitura, o segundo passo é a meditação, o terceiro passo é a oração, o quarto passo é a ação e o quinto passo é a contemplação. Então, o primeiro passo é a leitura. Então, a gente precisa ler, vamos dizer assim, pra gente meditar. E aí, a meditação, ela serve pra várias coisas. A primeira, uma das coisas que elas servem, ela serve pra gente aumentar o nosso amor. Existem dois amores, o amor ativo e o amor passivo. O amor ativo é aquele que eu amo. Então, por exemplo, uma mãe, ela tem um amor ativo pelos seus filhos. ela dá a sua vida, ela sai cedo pra trabalhar, ela cuida da casa, enfim, faz tudo aquilo que nós sabemos que uma mãe faz para os seus filhos. Gente, clica aí no coração, por favor. Tá bom? Não deixe de clicar no coração, clica aí. Mas, existe o amor ativo e para com Deus a gente precisa primeiro entender esse amor ativo, primeiro viver esse amor, aliás, esse amor passivo. Depois a gente vive o amor ativo. Então, por exemplo, a gente olha pra vida dos apóstolos, a gente vê que todos eles, exceto São João, eles foram mártires, ou seja, eles morreram pelo amor de Deus, por amor a Cristo. Eles foram mortos, foram assassinados pelo amor de Cristo. Mas, como que eles fizeram para chegar até esse patamar? Eu te pergunto hoje e também me pergunto, será que eu teria essa força, essa coragem de dar a minha vida por amor a Deus? Será que eu teria essa coragem de dar a vida pelos... Eu não sou pai, mas será que eu teria a coragem de dar a vida pelos meus filhos? Pela minha esposa, por exemplo? Será que eu teria a coragem? Então, a gente pode se perguntar isso. E aí, a gente precisa primeiro praticar o amor passivo. O que é o amor passivo? O amor passivo é aquele que nós recebemos. Só que, como que a gente faz para a gente se sentir amado? Porque tem muitas pessoas que passam pela vida e não se sentem amadas. E, muitas vezes, elas são muito amadas, só que elas mesmas não percebem. Então, como que a gente faz para a gente perceber, para a gente crescer, fazer crescer esse nosso amor passivo, vamos dizer assim. A gente precisa meditar. Então, eu vou dar um exemplo aqui da nossa mãe. Eu, quando era na adolescência, quando eu comecei a ir para a igreja, assim, e eu comecei a ver muito sobre o amor de Deus, e aí eu comecei a dar um pouco mais de valor para a minha mãe, especialmente. E aí, o que que eu fazia? Isso. O que que eu fazia para aumentar o meu amor pela minha mãe? O que que eu fazia para aumentar a minha gratidão pela minha mãe? Eu reparei que eu meditava sobre o que ela fazia para mim. Então, eu meditava sobre que ela acordava cedo, ela acordava às cinco horas da manhã para ir trabalhar. e todos os dias ela passava na minha cama, me dava um beijo, falava que me amava e depois ia trabalhar. Então, eu fui meditando as pequenas coisas, o almoço que ela fazia, ela chegava cansada do trabalho, ainda ia fazer janta. Então, tudo isso, eu ia meditando e falava, meu, caramba, minha mãe me ama e eu me sentia amado pela minha mãe por esses pequenos atos. Muitas vezes, minha mãe, ela não falava, filho, eu te amo, mas ela falava todo dia ali quando ela ia se despedir de mim. Mas ela demonstrava com o amor. Se ela não falasse, que me amava, eu ia saber que ela me amava por conta dos atos dela. E aí, muitas coisas que eu vi que a minha mãe fez não foram por elas, foram por mim. E aí, eu fui meditando aquilo e o meu amor pela minha mãe foi crescendo. E uma gratidão também, gigante, foi crescendo pela minha mãe a ponto de eu preciso fazer a minha parte aqui dentro de casa. Então, eu lembro que eu aprendi a fazer arroz, por exemplo. Falei, mãe, deixa que eu faço arroz hoje porque para a senhora não ter uma coisa a menos. Mãe, deixa que eu lavo as minhas roupas, algumas roupas minhas eu lavava para que ela não lavasse, por exemplo. Ah, mãe, deixa que eu lavo a louça todo dia, toda noite, enfim. Então, isso ia me fazendo, primeiro, eu comecei por amor passivo, vamos dizer assim, meditando a minha mãe, tudo aquilo que ela fez por mim. Depois, eu comecei a passar a ter um amor mais caminhando para o amor ativo, vamos dizer assim, que foi, tendo gratidão para com ela, então, agradecia a minha mãe demais, falava que amava também ela, praticava atos de amor para com ela. Depois, foi se tornando cada vez mais ativo a ponto de eu pegar algumas coisas de casa para fazer, porque muitas vezes os filhos, pelo fato de estar nesse costume, mal acostumado, eles não fazem muita coisa em casa, então, é preciso, vamos dizer assim, sair de si. E aí, eu comecei a falar, olha, o jeito que eu tenho para amar minha mãe não é somente falando, eu preciso praticar, eu preciso transformar em atos esse amor. E na verdade, o amor não são só palavras nem sentimentos, na verdade, é uma decisão de agir, uma decisão de se doar, uma decisão de se entregar pelo outro, de servir mesmo. E aí, assim acontece com Deus. Primeiro, eu olho para Deus e vejo tudo aquilo que Ele fez por mim, e aí eu começo a ter um coração mais grato, porque eu vou meditando sobre esse amor de Deus, eu vou tendo um coração mais grato para com Ele, e tendo esse coração mais grato com Ele, eu não vou falar assim, ó Senhor, eu te amo, eu não vou falar, não vou usar somente de palavras, mas eu vou usar principalmente de atos. Então, foi assim exatamente esse meu passo quando eu voltei para a Igreja Católica, vamos dizer assim. Eu também contei lá na live, lá na primeira live, quatro semanas atrás, sobre a minha volta para a Igreja Católica, pela minha convenção à Igreja Católica novamente. Então, foi assim que foi acontecendo com Deus, eu fui meditando ali tudo o que Deus fez por mim, o amor de Jesus na cruz, tudo aquilo que Deus fez na criação, simplesmente por amor, e aí eu fui meditando, meditava tudo isso, e isso foi preenchendo o meu coração de uma forma que eu falava eu preciso me doar, eu preciso me doar, eu preciso servir a Deus. Eu lembro que a minha avó, que já é falecida, eu queria muito ganhar um violão, eu queria ter um violão. Eu falava, avó, me dá um violão, porque se a senhora me dá um violão, eu vou tocar na missa, eu vou tocar as músicas da igreja para a senhora, e nessa época nem ia na missa, nada, nem ia na igreja. E aí ela me deu um violão, ganhei um violão dela, e aí eu falava assim, olha, quando eu voltei para a igreja, eu falei assim, olha, eu quero muito tocar na missa, eu quero muito tocar na missa, era o meu objetivo, era tocar na missa. E aí eu fui treinando, fui treinando, voltei para a igreja católica, comecei a servir, e aí hoje, hoje faz mais uns 10 anos já, que eu voltei para a igreja católica, mas hoje eu toco na missa, eu e minha esposa, a gente toca na missa, a gente tocou duas vezes essa semana já, a gente toca todo domingo praticamente, então eu cumpri essa missão, vamos dizer assim, eu faço hoje o que eu prometi para a minha avó, ali quando eu tinha uns 15, 14 anos de idade, porque eu via esse amor de Deus por mim, e eu queria de alguma forma retribuir, mas aí começa pelo amor passivo, só que como que eu faço para eu chegar no amor ativo, vamos dizer assim, eu preciso meditar, eu preciso meditar tudo aquilo que Deus fez por mim, e aqui um paralelo, gente, perdão aqui que eu estou meio, estou meio ruim aqui da sinusite aqui, então, fico com falta de ar um pouquinho, então, vou fazer um paralelo aqui, da nossa vida humana, racional, inteligente, nós temos essa inteligência, e da vida animal, um animal, ele não percebe que os outros amam ele, a gente vê alguns vídeos, de alguns cachorros, especialmente cachorro, que é um pouco mais amoroso, gato nem tanto, apesar que gatos tem um jeito de amar dele, mas os cachorros, muitas vezes, eles demonstram uma espécie de amor por nós, por ele ser o dono, uma felicidade quando o dono dele chega, mas aí, se um dono, um dono, der a sua vida, por ele ser o cachorro, por exemplo, ele não vai entender, porque é uma criatura extremamente irracional, um animal irracional, ele vai perceber aquilo, ele vai se sentir, ele se sente amado, vamos dizer assim, pela presença do dono, pelo carinho que o dono dá para ele, pelo afeto, mas pelo afeto do que um amor intelectual, por exemplo, a gente não consegue, por exemplo, amar, um cachorro não consegue amar, por exemplo, o seu dono depois que ele morre, por exemplo, aí se ver o outro, ele vai amar aquele outro dono, enfim, eu estou falando do cachorro, porque ele está mais próximo, mas um animal, ele não, a Ione perguntou, você frequentava outra igreja? Frequentava, irmã, depois assiste lá o meu testemunho, é rapidinho o testemunho, eu ia a bastante igrejas evangélicas, e aí eu voltei para a igreja, igreja católica, graças a Deus, mas assiste lá depois a minha, a live lá, para você entender, aí está bom? E por que eu voltei para a igreja católica? Depois assiste lá, que é bem interessante, está bom? Para você me conhecer um pouquinho mais, tá? Então, o ser humano, ele é o único que ama de uma forma inteligente e racional, e consegue tocar um amor espiritual, por exemplo, eu tenho um amor muito grande ainda pela minha avó, a minha avó não existe mais, ela ainda existe, não estou dizendo assim, que ela já morreu, ela já faleceu, mas eu tenho um amor muito grande, por quê? Porque eu lembro da minha infância, e lembro de tudo que a minha avó fez por mim, então eu uso a minha inteligência, a minha racionalidade, a minha memória, e aí eu relembro tudo aquilo, muitas vezes eu estou, sei lá, escutando uma música, e uma música toca meu coração, por exemplo, eu lembro da minha infância, lembro da minha avó, tudo aquilo que ela fez por mim, lembro da minha mãe, e aquilo vai alimentando o meu amor por essas pessoas, e aí como que eu vou retribuir esse amor para a minha avó hoje, que ela já não está mais aqui, então não tem como retribuir, a não ser fazendo uma coisa que é rezando por ela, pela alma dela, caso ela esteja no purgatório, então eu peço ali pela salvação, pela alma da minha avó que padece no purgatório, na Santa Misa, por exemplo, então é uma forma de eu demonstrar esse amor ativo pela minha avó, por exemplo, mas o que permaneceu foi esse amor passivo, esse amor que eu via que a minha avó fazia por mim, e eu me sentia amado, então era um amor passivo, e é exatamente esse amor que a meditação, a leitura meditada precisa suscitar na gente, tá bom? Então só quem tem uma alma racional, uma alma inteligente, pode perceber esse amor espiritual e infinito de Deus, somente uma alma racional e inteligente, tá bom? A Márcia aqui falando, eu fui evangelizado para a minha avó, foi a minha primeira catequista, foi o seu legionário, a Silva Maria Graça de Deus e a minha avózinha, tá vendo? Exatamente, eu vejo que eu estou na igreja católica também muito pela minha avó, não tanto pela minha mãe, mas pela minha avó principalmente, embora ela não tenha feito parte da minha conversão à igreja católica, mas ela fez muito parte, ela me levou quando era criança para a igreja católica, então isso ficou dentro de mim, e aí hoje eu estou aqui evangelizando, usando esse meio social, essa rede social aqui para levar aí a palavra de Deus, para todos aqueles que precisam, né? Então, graças a Deus e graças a minha avó também, viu, Márcia, Márcia e Cristina, Cristina é isso? Cristinho, acho que sei, bom, enfim, e agora, deixa eu ver aqui, o que que vem, tá, ok, vou falar desse livro aqui agora, não sei se dá para ver, aqui para mim está ao contrário, não sei se para vocês está ao contrário, ó, A Imitação de Cristo, tá vendo? E esse daqui é da editora Vozes, e aí ele tem uma, tem as reflexões de São Francisco de Sales, que é bem legal, tá, então é o seguinte, então o primeiro passo para a gente amar a Deus, é saber que Ele nos amou primeiro, eu acho que São Paulo que fala isso, né? O amor consiste, não São João, o amor consiste em saber que Deus nos amou primeiro, por que Deus nos amou primeiro? A gente olha, olha, eu me criei, eu, eu, é eu que me dou a vida, é eu que, que fiz a criação, foi eu que criei tudo, é eu que me sustento no ser, vamos dizer assim, é eu que me sustento na existência, na realidade? Não, nada disso eu controlo, então não fui eu que, que me trouxe à existência, não foram, meus pais, claro, tiveram uma participação ali, não sou eu que controlo o ar, não sou eu que controlo o batimento do meu coração, por exemplo, a gente falava disso ontem, não sou eu que controlo a minha respiração, o ar que circula, não sou eu que controlo nada disso, então, quem fez isso, o próprio Deus fez isso, a criação tudo, então a primeira coisa, é saber que Deus nos criou, Ele é o nosso Criador, e a segunda coisa, uma das coisas, eu não vou falar assim, primeiro, segundo, terceiro, porque pode ser que esteja fora da ordem, mas outra coisa, é saber que Deus nos ama, e que Ele, embora o homem tenha fugido dele no paraíso, Deus sempre foi atrás do homem, Ele sempre buscou ter essa amizade com o homem, o homem fugia de Deus, mas Deus sempre ia buscar, ter este contato com o homem, gente, clica no coraçãozinho, não se esqueça, clica no coração e segura, tá bom? e aí Deus, Ele vem, aí vem toda a história da salvação, aí Ele suscita pessoas, suscita Abraão, Isaac, Jacó, as duas tribos de Israel, Moisés, enfim, suscita todas essas pessoas aí, para fazer com que, essas pessoas se aproximem mais de Deus, e aí suscita os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, acho que é um dos profetas, enfim, esses profetas, Salomão, Davi, enfim, e aí Ele vai lá e suscita uma mulher chamada Maria, chama ela, e faz um convite para ela, muito especial, para ela ser a mãe do Salvador, e aí vem o nosso Jesus Cristo, se encarna ali, e Ele vai lá e ensina a sua doutrina, cura, prega, faz milagres, multiplica os pães, anda sobre as águas, expulsa demônios, e Ele vai lá e se entrega por nós, Ele sofre, ali, a flagelação, é coroado de espinhos, carrega a nossa cruz, é crucificado, é morto, é sepultado, e aí Ele vai lá e ressuscita no terceiro dia, e aí nessa ressurreição, Ele começa a aparecer para os discípulos, enfim, a gente está vivendo essa semana, Jesus aparecendo para os discípulos, já anunciando que Ele precisa subir aos céus, e aí Ele vai lá, sobe aos céus, ainda se não nos abandona, e manda o Espírito Santo ainda para a gente, para a nossa santificação, para a palavra paráclito, quer dizer mestre, ou professor, ou o mentor, vamos dizer assim, e esse Espírito Santo que vai nos ensinando, como amar mais a Deus, por exemplo, eu estou aqui, mas eu estou sendo um mero instrumento do Espírito Santo, por exemplo, para você, para você meditar tudo isso, que muitas vezes a gente não consegue meditar na nossa semana, ou que muita gente vive a vida toda sem meditar. Maria Cristina, como você era evangélico e voltou a ser católico, minha avó de católica tornou-se evangélica, mas pronto, aí chamou o poderzinho em mim. Ah, mas está certo, acontece muito isso, no meu caso foi o contrário, eu era evangélico, não pode dizer que eu era evangélico, mas eu frequentava algumas igrejas, mas eu não consegui, não consegui. Eu sei que muita gente deixa a igreja católica, fala que encontrou a verdade na igreja evangélica, no protestantismo, para mim foi muito o contrário, e eu conheço várias pessoas que dizem muito ao contrário, que na verdade encontraram a verdade, encontraram Deus dentro da igreja católica. E aí vai de cada um, vai de cada um, sei que a minha verdade é que eu sou católico e isso nunca vai mudar, nunca vai mudar. Mas há muitas pessoas que deixam a igreja católica que não são católicas, só se dizem católicos, deixam a igreja católica, para ir procurar Deus, que é uma intenção boa, procurar Deus em outros lugares. E aí vai de cada pessoa, mas eu encontrei Deus e muito mais, na verdade, muito mais que eu digo assim, muito mais coisas de Deus dentro da igreja católica do que fora dela. Então, vai de cada pessoa, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Luzene perguntou, onde está vendo esse livro? A Lorielle Menezes, eu tenho esse livro, ele é muito bom. Deixa eu ver aqui mais, ele travou aqui. Ah, tá, aqui. Bom, então, esse livro, daqui a pouco eu já vou falar desse livro, Então, a gente vai meditando a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e nosso amor, nossa fé, ela vai aumentando por ele. Uma das formas da gente meditar a vida de Cristo é a oração do Santo Terço, por exemplo. Hoje a gente meditou, eu já rezei meu texto, então eu meditei sobre os mistérios dolorosos, que é a agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, a flagelação dele, a corolação de espinhos, a Via Sacra, onde ele carrega a nossa cruz e a sua morte na cruz crucificada. Então, são esses os mistérios de hoje. Se a gente reza, se a gente medita esses mistérios, a gente já faz um movimento de amor, já. A gente medita ali, Jesus nos Hortos das Oliveiras, foi a pior dor que um homem já sentiu, uma dor de angústia, foi a pior angústia, porque ele suou o sangue, suou o sangue. Quantas vezes nós estamos angustiados e muitas vezes a gente tem até uma crise de pânico, uma crise de ansiedade por essa angústia. Jesus foi muito pior a angústia dele porque ele suou o sangue. Imagina uma pessoa estar tão angustiada a ponto de suar sangue. Então, é bem forte, foi bem doloroso esse momento, essa angústia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai meditando aquilo ali e a gente vai vendo por que ele fez isso. Por amor a nós, por amor a Deus e por amor a nós. A gente vai ali, está com ele no Horto das Oliveiras, se coloca ali. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre esta oração que nós usamos muito a imaginação para nos colocarmos ali diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma forma que São Luís, São Santo Inácio de Loyola ensina para os jesuítas. Aqui também é uma forma de oração. Mas eu vou falar um pouquinho sobre este livro aqui. Este livro aqui, não somente sobre este livro, tá gente? Se você não puder comprar, não tem problema, tá bom? Não tem problema, na verdade. Acho que não precisa nem comprar, tá bom? Eu só vou falar dele, mas a minha intenção é que você use um livro que todo mundo tem em casa, que é a Bíblia, tá? Mas eu vou falar um pouquinho dele porque eu quero explicar como é que funciona a leitura meditada, tá bom? Então, é o seguinte, quando a gente vai meditando a vida de nosso Jesus Cristo, e a gente torna isso um hábito mais frequente, esse hábito, todo hábito, todo hábito bom, ele é uma virtude. E talvez aqui esteja a centralidade desta virtude de Nossa Senhora que dá oração contínua. Nossa Senhora, ela era judia, né? Judia. Ela vivia ali a religião judaica. Então, ela meditava todos os dias ali a história da salvação. A gente olha lá no Magnificat, a gente vê que Nossa Senhora resume toda a história de Israel ali naquele único canto. Ela e Zacarias resumem nos dois cantos, nos dois cânticos, o Benedictus e o Magnificat. Eles resumem ali a história de Israel, da nossa salvação nesses dois cantos, por exemplo. Então, a gente percebe através disso que Nossa Senhora ela vivia essa oração contínua porque ela vivia meditando esse amor de Deus. Então, ela estava cheia desse amor passivo. E aí, como uma forma de gratidão, uma forma de viver o amor ativo, ela disse seu sim. Eu serei a mãe do Salvador. Então, primeiro Nossa Senhora viveu o amor passivo, ela entendia tudo aquilo que Deus fez e fazia através dela e com uma forma de amor ativo, com uma forma de gratidão, uma forma de responder a este amor porque Deus nos amou por primeiro. Ela disse o seu sim. Então, ali chegou, foi o ápice do amor ativo. Dentro desta virtude da oração contínua, porque ela meditava frequentemente, todos os dias. Eu e minha esposa nós estamos fazendo a novena dos nove meses com Maria, por exemplo. Então, cada dia mostra um dia a dia de Nossa Senhora, que é bem interessante. Eu sei que é uma coisa ficcional, mas é interessante meditar aquilo, imaginar que se não fosse aquilo seria algo parecido. E aí tem essas meditações. E a gente percebe que Nossa Senhora está sempre meditando sobre as coisas de Deus, sempre voltando o coração dela para o amor, para o outro, meditando as coisas de Deus mesmo. E aí, isso se tornou uma virtude, um hábito bom de Nossa Senhora, uma virtude. e talvez seja essa a base da oração contínua. Meditando o amor de Deus, a gente está meditando, e como eu falei na live de ontem, a gente se coloca na presença de Deus e aí a gente começa a rezar. A gente medita, se coloca na presença de Deus e aí começa a nossa oração. Como eu falei no começo da live, primeiro passo, leitura, segundo passo, meditação, terceiro passo, oração. E aí o quarto passo seria a oração, esse amor ativo, vamos dizer assim. Então, primeiro a gente lê, depois eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, a gente lê, depois a gente medita, olha, realmente era interessante isso aqui, medita, enfim, está lá. Depois a gente se coloca na presença de Deus e aí a gente reza, reza com Deus, fala com Deus e aí pede as graças nesse momento de oração para praticar tudo aquilo que nós meditamos na leitura que nós fizemos. Certo? Então, oração, meditação, oração e ação. E o quinto seria a contemplação, mas depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Que aí já é uma coisa mais elevada, uma coisa mais, não é para iniciantes, vamos dizer assim. E eu acredito que todo mundo aqui no sentido da oração é um iniciante. E Santa Teresa vem falar das pessoas mais avançadas, que é muito, o tipo de oração é um pouco mais diferente, é a mesma base, mas é um pouco mais diferente, tem mais qualidade dessas orações. E a meditação pode ser feita de que jeito? Eu posso pegar um livro, ler isso aqui, por exemplo, um livro espiritual, que é o livro A Imitação de Cristo, ele tem todos os dias, você tem várias meditações, não necessariamente todos os dias do ano, por exemplo, não sei se tem todos os dias do ano aqui não, mas tem bastante coisa. E aí cada dia tem uma meditação, se você quiser meditar mesmo todos os dias é interessante também, mas aí fica a seu critério. Se a cada dia você quiser meditar um, então por exemplo aqui, no sumário, tem o livro 1, Avisos Úteis para a Vida Espiritual, que é o título, então cada, são 25 meditações para você fazer sobre avisos úteis para a vida espiritual. No segundo livro, Exaltações à Vida Interior, esse daqui são, são bastante, são 59 capítulos para você meditar. O livro quarto é Do Sacramento do Altar, ou seja, basicamente sobre a Eucaristia, são 18 livros, não, 18 capítulos para você meditar, por exemplo. Então tem bastante coisa aqui. E aí, eu vou pegar um aqui só para a gente ler e aí eu vou te explicar mais ou menos o que significa a leitura meditada, tá bom? Deixa eu só achar aqui. Ó, capítulo 1, da imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo. A gente pode depois fazer uma live aqui, um programa aqui onde a gente vai lendo a imitação de Cristo. Acho que é interessante. Coloca aí nos comentários se você toparia isso. coloque aí através dos comentários se você gostaria de que eu fizesse essa meditação aí nesse livro aqui, a imitação de Cristo. Olha o que a irmã colocou aqui, né? Enquanto isso eu vou ler aqui. Aldeane Souza, né? Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Ontem coloquei no meu status a missa voltada à Nossa Senhora de Fátima. Acho que é isso, né? E meu irmão, que é evangélico, na mesma hora me mandou no privado, né? Olha, para de botar isso aí. Ah, entendi aí. Colocou, após você está idolatrando e levando o outro à condenação. Ah, e tal. O que você responderia a ele, né? Eu responderia que ele não sabe de nada. Que ele não sabe o que é idolatria e ele não sabe o que é a condenação. Ninguém leva o outro à condenação. As pessoas vão por conta própria. E ele não sabe o que é a idolatria. Então, primeiro, a gente precisa entender, conhecer a nossa fé, conhecer o que é a nossa fé primeiro, para depois, aí, conhecer as outras religiões e também, para a gente, como é que fala, e defender a nossa fé. Eu ia falar assim, olha, compra o Catecismo da Igreja Católica. Eu falava isso para ele. Você quer saber mesmo? Então, compra o Catecismo da Igreja Católica e vai estudar. Depois que você tiver lido todo o Catecismo da Igreja Católica, que é esse livro aqui que está em cima, não sei se vocês conseguem ver. Depois que você tiver lido todo o Catecismo da Igreja Católica, aí você lê a Bíblia. Depois que você tiver lido toda a Bíblia, aí a gente pode conversar, tá bom? Mas, enquanto isso, vai rezando por ele e não se importe, tá bom com o que ele fala. Vai estudando, né? Você também, né? Vai estudando o Catecismo da Igreja Católica. Pega lá o que fala sobre Nossa Senhora e vai entender o papel de Nossa Senhora na nossa vida, na Igreja e na própria salvação das almas, tá bom? Então, voltando aqui, esse livro, ele começa assim, capítulo 1, né? Da imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo. Aí começa o parágrafo 1, tá? Esse capítulo aqui tem cinco parágrafos e aí cada parágrafo ele trata de... ele vai tratando desse tema, mas dá pra meditar... Você pega um parágrafo e já dá pra meditar muita coisa. Por exemplo, ele começa assim, ó... Quem me segue não anda nas trevas diz o nosso Senhor. São essas as palavras de Cristo pelas quais somos advertidos que imitemos sua vida e seus costumes se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda a segreda do coração. Seja, pois, o nosso principal empenho em meditar sobre a vida de Jesus Cristo. Olha, aqui já dá pra meditar muita coisa. Ele diz assim, ó... Quem me segue não anda nas trevas do nosso Senhor. São essas as palavras de Cristo pelas quais somos advertidos que imitemos sua vida e seus costumes se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda a segreda do coração. Então, pra gente ser livre de toda a segreda do coração a gente precisa imitar os passos e os costumes de Cristo. E como que Cristo vivia? A gente pode pegar lá, por exemplo, Jesus com Zaqueu, por exemplo. Jesus tá passando e aí Zaqueu tá lá em cima da árvore e fala, Zaqueu, desce aí que eu vou comer de nossa casa. E aí o Zaqueu fica assim, ué, como assim? Eu sou um pecador e Jesus vai comer a minha casa. Pois é, olha, Jesus aceita os pecadores e ele quer estar próximo dos pecadores para os converter. Então, eu preciso imitar isso também de Cristo. Então, o Senhor me dá, aí já passo, eu li, meditei, acabei de meditar, a leitura é essa, a meditação. Lembrei de Jesus com Zaqueu, e aí lembrei do que Jesus fez, que foi ter compaixão daquele homem e ir na casa dele almoçar, comer com ele e ali leva a conversão. A gente vê que Zaqueu, ele é convertido ali com Jesus, a ponto de falar, ó, Senhor, eu vou perdoar todas as minhas dívidas e vou pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. Olha que conversão deste homem, né? Então, Jesus, ele aceita, Jesus converte essa pessoa e a gente pode pedir, a gente meditou isso, a gente pode pedir na oração, Senhor Jesus, olha, realmente eu julgo as pessoas, eu faço fofoca, eu condeno as pessoas, então me dá um coração manso e humilde como o Seu, coração misericordioso, que eu possa perdoar o meu irmão, que eu possa perdoar aquele que comete pecado contra mim e que perdoando essa pessoa, o Senhor possa também dar a minha conversão e a conversão dessa pessoa. Você já fez a oração, você fez a leitura, a meditação, a oração. E aí, vem a quarta parte que é mais difícil, vamos dizer assim, que é a ação. Então, quando alguém te ferir, quando alguém te machucar, você vai lembrar daquilo que Jesus fez a Zaqueu, que foi perdoar, porque Zaqueu lhe ofendia mais a Deus, roubando os impostos do que aos outros. Então, também é uma forma de meditar. Deu para entender, mais ou menos, mais ou menos, como é que faz a leitura meditada? É mais ou menos desse jeito, só que com mais qualidade a gente pode colocar. Tá bom? Gente, então, o meu papel aqui, queria dizer para vocês, o meu papel aqui é fazer vocês meditarem em tudo isso. Tudo que nós fizemos na live de hoje foi meditar. Meditar sobre o que é meditação, meditar sobre o amor da nossa mãe, sobre o amor de Deus. Foi meditar. Então, o meu papel aqui é passar esses conteúdos, dar essa aula, dar essas aulas e fazer com que você medite sobre essas coisas. Então, é a leitura, vamos dizer assim, o que eu passo aqui, a meditação sobre essas coisas e depois a gente pode levar tudo isso para a nossa oração. Tá bom? E aí, consequentemente, a gente vai colocar tudo isso também em prática. O mais interessante aqui é colocar em prática. Por isso que o nome do desafio é Devotos na Prática. a gente viver essas virtudes, tudo isso que eu estou passando aqui na prática, não somente na teoria. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua presença, por você que ficou até o final deste vídeo e também desta live. Deus abençoe a cada um aqui presente. Tá bom? O Flores Mar, né? Diz assim, eu fui criada com a minha avó e ela era protestante, mas minha mãe me colocou para estudar o colégio católico e aí eu fiz a comunhão mas ela sendo protestante ela foi na minha primeira comunhão. Muito bom. Tá vendo? Não é... Não são todos protestantes que são chatos, vamos dizer assim, né? Muitos deles respeitam mesmo, né? Graças a Deus. Então, a gente não pode generalizar também, né? Gente, tem alguns recados aqui, tá? Antes da gente encerrar, antes da gente fazer a nossa oração e a gente encerrar a nossa live de hoje. Primeiro recado, coloque em prática esse exercício. Tudo que a gente meditou hoje, coloque em prática. Assista depois de novo a live. E se você quiser também o resumo dessa live, entre no nosso grupo do WhatsApp, tá? Tá lá nos nossos stories. Eu acho que tá nos nossos stories. Não lembro agora. Se não tá, daqui a pouco eu coloco lá, tá? Entre lá para você saber também quais são os exercícios para colocar em prática. essa semana eu passei dois, se não me engano. Um foi mesmo de semana passada, mas o outro é simplesmente uma oração. Senhor, ensina-me a orar. Senhor, ensina-me a rezar. É isso. Você vai pedir para Deus todos os dias, tá bom? E se possível, todo, várias vezes ao dia. Não só quando você tá na missa, não só quando você tá rezando, mas quando você tá lavando a louça lá, enfim, fazendo alguma coisa, Senhor, ensina-me a rezar. E se coloca na presença de Deus, não é mesmo? Reconhecer, colocar na sua consciência que Deus tá ali ao seu lado e que Ele nunca te abandonou, tá bom? E aí eu te convido também para estar aqui todos os dias, seis e meia da manhã, convide mais pessoas. Sem começar a live, gente, faz essa prática, né? Clica aí no botãozinho, na setinha, e manda essa live para mais duas, três pessoas, tá bom? para convidar para elas estarem aqui e clica aí no coraçãozinho que você nos ajuda demais, tá? Compartilhe também nos stories, tá bom? Assim que sair no IGTV, clica lá e compartilhe os seus stories e convide mais pessoas para estar aqui com a gente seis e meia da manhã, tá? Célia Costa, excelente sua orientação sobre a meditação, obrigado, Ana Cristina, obrigado, a gente entrou um pouquinho atrasado, mas deu para pegar e entender sobre a meditação, deixa bem só, e amém. Depois assiste lá, no IGTV, eu vou colocar também sobre essas lives para o YouTube, mas vai demorar um pouquinho, então assista lá no nosso IGTV, tá? Eu fiz também, usei lá uma ferramenta no Instagram, então todas as lives estão lá, estão lá salvas, depois vai lá, tem um link lá, tipo, parece um livro o negócio, então tá lá, vai lá no nosso perfil, você clica lá, você tem acesso a todas as lives, tá tudo lá salvo, tá? e aí entre lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Porque mais para frente, acho que na próxima semana já, a gente vai lançar um curso e aí se você quiser já saber, já quiser saber antecipadamente como será esse curso, você entra lá e você já tem todas as informações, tá bom? Sem contar que você também tem o resumo lá no grupo, todo o resumo das lives, todos os dias eu estou colocando lá, algumas lives eu não coloquei porque realmente eu esqueci de fazer o resumo e colocar lá, mas todos os dias assim que eu posso eu coloco lá o resumo, tá bom? Ontem eu coloquei a live de ontem e aí se você entra hoje, por exemplo, você não tem o acesso porque fica lá em cima, né? mas hoje eu vou colocar e você tem o acesso de hoje, tá bom? e deixa eu ver o que mais, acho que é isso, gente, então vamos aqui rezar, entregando a nossa vida e todo o nosso dia, nossas necessidades, nossas preocupações na mão de Nossa Senhora, onde Pai, e Filho e Espírito Santo, Amém, a Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita, Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos pela missa de Cristo, Amém, Amém, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, Gente, é, parece que vocês rezem por mim, porque estou, atacou aqui a minha sinusite e eu estou um pouquinho com falta de, reza por mim, tá bom, para eu melhorar aqui, o tempo mudou aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, já esfriou um pouquinho já, comecei já a ficar com, atacou um pouco a minha sinusite, estou com um pouco de falta de ar, então reza aí por mim, para que Deus cure, ou que Ele possa usar também, essa, esse pequeno sofrimento também, para a salvação das almas, e é interessante que isso faz parte do amor ativo, quando uma pessoa, ela não se sente amada ainda, todo tipo de sofrimento que ela recebe, ela considera como uma maldição, e eu já estou acostumado nisso, quando eu fico doente, alguma coisa assim, eu peço pela minha cura, claro, é óbvio, mas eu peço também, porque eu tenho essa oportunidade de oferecer, esse pequeno sofrimento, para a conversão, e para a salvação da humanidade, assim como Nossa Senhora pediu, aos pastorinhos, ontem nós comemoramos, celebramos, a Senhora de Fátima, então ela pede isso aos pastorinhos, oferecei-vos, oferecei-vos, para a salvação, e para a santificação das almas, então, reze aí, por mim, pela minha melhora, e também para que Deus aceite, este pequeno sacrifício, pequeno sofrimento, que é esta, essa falta de ar, esse desconforto, que este mal-estar me traz, para a salvação das almas, para a conversão, e para a salvação das almas, então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela sua presença aqui, nos vemos na segunda-feira, às 6h30 da manhã novamente, fiquem de olho nos stories, entre lá no nosso grupo do WhatsApp, pratique esses exercícios, convide mais pessoas para estarem aqui, assim que você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, tem um link lá, você clica lá na foto do perfil, e você convida mais pessoas, através do link, para estar conosco, ou então eu mando lá o link, aí você faz o seu convite, pode convidar as pessoas para entrar dentro do grupo, e aí no grupo, no final de semana, eu sempre libero lá, para vocês mandarem a mensagem lá entre vocês, tá bom? Bom, e é isso, tá bom? a irmã Ivera Lúcia, pedindo pela sogra dela, que está acamada, a noite ela fica muito agitada, então que possa rezar também, quando nós formos rezar o nosso texto, nossas orações, colocar todas as pessoas que passaram por essa live, todas as pessoas que participam aqui do Evangelizar Nossa Missão, colocar nossas intenções, eu sempre rezo por vocês, então você também me ajuda a rezar, por essas pessoas, pelas suas intenções, pelas intenções dos seus irmãos, tá bom? Então, é isso, fica com Deus com o Nosso Senhor, nos vemos na segunda-feira, seis e meia da manhã, se Deus quiser. Tchau, tchau pessoal.